Ontem você acompanhou aqui no Bande Cidade a polêmica envolvendo um shopping na região de Sorocaba que por estar localizado no limite entre os municípios de Sorocaba, que está na fase vermelha do Plano São Paulo e Votorantim, que está na fase laranja, está funcionando apenas pela metade. Agora o Ministério Público recomendou o fechamento de todas as lojas desse centro de compras. Walter Calles, direto de Sorocaba, é quem tem as informações. Boa tarde, Walter. Olá, Karina Rica. Muito boa tarde. Sim, o Ministério Público do Estado de São Paulo recomendou que o shopping que fica na divisa da cidade de Sorocaba e Votorantim feche todas as suas lojas em um prazo de 24 horas. Essa recomendação, Karina, é de ontem e o documento é assinado pela promotora Cristina Palma. Em caso de descumprimento, o Ministério Público poderá tomar medidas judiciais. A divisão de abertura das lojas, por causa do shopping estar entre as duas cidades, tem causado repercussão. Como Sorocaba voltou à fase vermelha no Plano São Paulo, as lojas que ficam em Sorocaba estão fechadas e as que ficam em Votorantim, onde pode funcionar o comércio em horário restrito, as lojas estão abertas. No começo dessa semana, o shopping, em nota, informou que, atendendo ao decreto municipal da Prefeitura de Sorocaba, manteria as lojas localizadas no território de Sorocaba fechadas até o dia 29 de junho. As operações localizadas no território de Votorantim seguiriam operando em horário reduzido, das 15 às 19 horas. São cerca de 390 lojas e 35 delas estão em Sorocaba. Entre essas, algumas operam porque são consideradas de serviços essenciais. No documento do Ministério Público, a promotora destaca que o shopping tem sua sede e domicílio em Sorocaba e possui convenção de condomínio registrada em cartório da cidade. Ontem, após a decisão do Ministério Público, nós entramos em contato com a assessoria do shopping e fomos informados que o shopping não comentaria a respeito dessa recomendação. Volto com você, Karina. No mínimo curiosa essa decisão, né? Obrigada ao Walter pelas informações. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Obrigada.